Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Um policial civil baleou um policial militar aposentado depois de um desentendimento em frente a um restaurante em Guarulhos, na Grande São Paulo. O PM aposentado levou um tiro no rosto. Foi socorrido, mas morreu no hospital. Paulo César Timóteo Marinho, de 52 anos, foi atingido por um disparo depois de uma confusão com um policial civil ontem à noite em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, Paulo César estava armado e foi abordado pelo policial civil Jackson Pedro Lino na porta de um restaurante. Eles se desentenderam e durante a luta corporal a arma do policial civil teria disparado involuntariamente. O policial militar foi atingido no rosto e socorrido ao Hospital de Urgência e Emergência de Guarulhos, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que um inquérito policial já foi instaurado para apurar os fatos e que o caso será investigado pela Corregedoria da Polícia Civil. Várias equipes da Polícia Civil e Militar foram ao local, no Jardim Zaira. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Guarulhos como morte em decorrência de intervenção policial. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL